O menino que não era saudável Certo dia, Iago, um menino que só comia besteiras Resolveu comer uma fruta para saber o gosto E as frutas começaram a falar com ele Iago ficou assustado e perguntou Quem fala? Sou eu mesma ou você está vendo outra maçã por aqui? Então é você uma maçã que está falando? Não, é a cenoura Por que você só come porcaria? Você sabe o delicioso sabor que nós frutas e legumes temos? Quando Iago foi comer a maçã, a maçã gritou Socorro, não me coma Mesmo assim, Iago deu uma bela mordida na fruta E assim por diante, comer comidas saudáveis era com Iago mesmo E aí Legenda Adriana Zanotto